Para de ouvido, me respeita que eu sou com a mãe Mãe, vai pensar que tem o que eu falo pau no meu cu Eu nunca falei, eu nunca falei Eu nunca tive um pau no meu cu Ai, vai, vai, vai Não porra nenhuma de bandeira, morreu as crianças na creche lá em São Paulo ou no Rio, sei lá no que foi Não botaram nenhuma bandeirinha do Brasil em homenagem às crianças que morreram queimadas Ô, país de merda Quer ver, tá todo mundo botando a bandeirinha da Argentina Nada contra, pode botar Porra Falta quatro, de repente eu não chego nem os cinquenta, eu morro com quarenta e nove E eu não chegue aos vinte Ai, que babaca, né? Ele sempre tem que dar a porra da opinião dele que ninguém te pediu Eu vou ver a mensagem, eu vou falar mais com vocês hoje Cagar Tem cookies lá, vai, come, tem lá? Não, eu quero cookies caseiro Vai pra Nova York comer cookies caseiro, querido Porque no Brasil a gente não come cookies Isso é coisa de americano comer cookies Aqui a gente come bolacha Maria Vai arrumar um emprego pra sustentar o teu cuzão O quê? O quê? Tá, nós dois de almoçar O carro vinha a cem metros Mentira, tava do lado de nós Daí eu puxei ele, o carro não bater nele Ele assim, o carro tem que parar A hora do Natal A hora do Natal A hora do Natal e o dinheiro do papai não existe, filho Mas o dinheiro do papai existe? Existe, mas assim, ó Tem nós também Ah, é como se tu não comprar as coisas Pois é Vamo Vamo Real Real Tá escolhendo burro É ficha É ficha Tá fazendo curso de inglês e esquecendo de falar português Mãe? Ela quis transar com três, deu hemorragia no cu Vida pra essa amor Vida pra essa amor Ela quis transar com três, deu hemorragia no cu Vem! 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 Vem, Pabllo! Ai, papai! Ai, Pabllo! Não vive nisso Socorso Tu venceu uma saculeira puta só pra te ver Tá? Bete, para Ó, Bete é o teu cu Bete Jodoê! Tu fica beudo, tu chega às cinco e pouco da manhã Fingindo que estás bom Porque eu conheço o Jodoê Tu tá me filmando Eu sei que tu tá NÉ! Se o público no meu peito e mais comandará Quero vim esses danços Vocês nos querem o seu Quero vim esses danços Espeita com a mulher, vai falar Você quer? Você quer? Você quer? Você quer? QUER! Ah não, tu nunca deu xerreca? Não, era buceta, deixa que me perdoe, tem que falar assim que eu já ouvi para que você entenda a gente Como assim que eu entenda a gente? O outro se bate sozinho, meu pai, só tem piedadinha Olha suas perninhas Olha, olha o seu peruquinho Não tem nada dessas perninhas Quem é que vai me falar alguma coisa longe dentro dessa casa? Cadê ele? Põe o cartão na luz Fala, fala pra mim o que tu falou Tu dás a primeiro o que? Contigo com o João Vitor Vocês deixaram a luz de gato Tchau Tchau